Olá, para todo mundo assistindo o vídeo, hoje eu trago aqui mais um vídeo de Mario Gives Ups, e bora lá, vamos começar aqui, onde a gente parou, que está escrito YouTube, nossa, essa musiquinha frenética louca aqui, tá, está escrito on e off, vou ver, vou deixar um aqui, ok, então tem a secret asterisk e a normal, ok, como está on, eu vou pela passagem, secreta, né, vamos lá, provavelmente, né, acho que está dizendo que a passagem normal é a mais difícil que a passagem secreta, beleza, vamos lá, ok, tá, está isso aqui, uau, tá, tem que fazer um negócio, será que esse aqui é a passagem secreta ou será que é a passagem normal, não sei, uau, droga, eu ferrei, meu timing foi um pouquinho mal feito ali, mas agora já fui bem feitinho de novo, um pouquinho cara, está de boa aqui, eu acho que esse aqui é a passagem secreta, eu vou acabar, estava dizendo que a passagem normal é mais difícil, então, nossa, como é que o cara pulou do ar, né, não sei como é que o cara fez isso, toma aí, vai passar correndo aqui, de boa, nossa, parece que está repetindo até o negócio, isso aí, se ele viu que ia repetir tipo, ou realmente está repetindo, bom, bora lá, bom, depende, né, acho que esse aqui é a passagem normal, ah, bônus, faz tempo que eu não ganhei bônus, yeah, eu errei tudo praticamente, quem tem problema, beleza, ok, vou lá, ok, Ah, peraí, eu peguei, eu realmente, oh, droga, vou vir aqui atrás, sou animal, corre, 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 corre com a tia, na casa da tia, faz esse vídeo lá, na casa da sua tia, o Senna, o Ayrton 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 Senna, pega isso aqui, bora lá, uau, não consegui bônus dessa vez, ok, bora lá, tá, então já o save aqui, off, tá dizendo que é mais fácil a passagem secreta, vamos ver o que é mais fácil aqui, né, ah, mentira, né, a passagem secreta é até mais difícil, caramba, ai, senhor, tá, tá, é mais difícil isso aqui, então, bem mais difícil, hum, 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 dá um carpadinho em cima da planta, toma, 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 aqui, toma, 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 ah, droga, quase, nossa, tô assim por cima do cara, nossa, não assim, não, aí, droga, não, não, não tô assim, tem que pisar nele, tinha conseguido, tinha conseguido, tá, aí, não, assim, pá, aí, aí, um, 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 cai, aí, pum, 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 aí, falou, nossa senhora, bata esse bicho aqui, sai daqui, me, um, 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 aí, meu Deus do céu, é mais difícil mesmo, muito, mais difícil, rapaz, toma isso, ok, para que que isso serve? Não sei, vamos ver, Ah, aqui não é, né? Aqui que não é, meus amigos. Nossa senhora, tá parecendo até Kaizo o negócio. Tanto pulo que eu tenho que dar. Caramba, bicho. Tá, vamos lá. Eu pulo assim? Não, é aqui então. É óbvio que é aqui, né? Agora corre. Nossa, tá parecendo muito Kaizo, Mario. Caramba, tá parecendo. É muito Kaizo Mario esse negócio aqui. Caramba, não. É ele. Não, 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 não. Não enrola não. Não, caramba. Eu pensei que eu tinha conseguido. Que burro. Eu baixei totalmente agora, não tinha um segundo dano. Então, vamos lá. Ae. Meu Deus do céu. Foi. Caramba, que dificuldade. Caramba. Ae. Bora, passei secreta. Ae, meu Deus do céu, rapaz Que loucura Vamos para a passagem normal primeiro Neste Swamp Ok Ah, eu morri, caí na água e morri Aparentemente a água desse ninho aqui é uma imortal Que qualquer outra coisa do universo Não tem muito sentido, mas ok Cuidado aqui Caramba Que isso Uma planta jogando martelo em mim Sai fora Uma planta joga martelo agora, que isso E que isso, morri também ali Nossa, os bichos estão vendo Ixi, tá começando a ficar difícil o jogo Tá começando a subir num nível Hardcore esse jogo Nossa Tô falando, esse jogo aqui é muito mais difícil que o Que as outras hacks que eu joguei Tipo, o Mario Omega lá O Mario Omega nem se compara com essas graças Quer dizer Tem umas fases que se comparavam assim Mas Tipo, esse aqui é bem mais difícil de qualquer jeito Ai caramba O que eu fiz ali? Não Eita poxa Não Eita Tá saindo do monstro Aja Não 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 Pula Mata essa desgraça Não Nem conseguiu matar seu animal Caramba Me trollou Legal ali Caramba Tá me trollando muito bom Tá me trollando muito esse negócio Tá Não tem como fazer nada Ó a planta ali caramba Saco Uou Ó a planta do martelo aí Foge dela Tá bom Ué, matei o bicho Só com um pulinho matei Acho que esqueci aqui no MarioGames Esse bicho morre rapidão Na verdade eu esqueci que o MarioGames Via ser mais difícil que o MarioGames Só pelaquela fase lá da chave Que começa a te matar Já tava meio óbvio, né Você ganha o poder romerangue e tal Não sei o que Lá Para você que lá E não sei o que lá E mata esse bicho aqui desgraçada Hum Aí Boa UUTA Droga São duas plataforminhas Pá Tá, dane-se Eu vou ter que perder vida aqui Opa Sair da frente do negócio, né Você colocou a água Na sua cara Na frente de um canhão É Meio triste, né Pra pedir mesmo Pra tomar uma canhãozada lá Cara Nossa, essa planta é muito frenética Pra jogar os martelos É, mas Quase mais rápido que o Bowser O Bowser do primeiro jogo Do Mario Era um monstro, né O bicho Ele tacava o martelo É que dói, né Ixi Tô com os rituais Na cabeça Vai Vai lá Aí Foi Foi Caramba Ah Caramba Saltidor Saltidor Sai daqui Ele é Kins Sere Kins Morreu Sai daqui Ah, droga Ele pulou pra cá E morreu Beleza Boa Boa Bom caramba Nossa Essas tartarugas No Mario Game Exams Elas não saem Que eu casco, né Elas São meio desgraçadas Caramba, mano Fase dificinho Tá dificinho essa fase, né Mas acabou Acabou Tinha alguma coisa pra lá, né Não Era só alguma coisa De Cucumelo, eu acho Se eu pegasse o O interruptor lá Eu conseguia Matar Agora Consegui essa Desgraça Desse interruptor Ok Bubble Bubble Quem que é Bubble Vamos lá Lines hate you As linhas te odeiam Ok Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Essas são as linhas Que me odeiam Eu não sei se Lines Tá se referindo Algum nome de algum bicho Tá se referindo Alguma outra coisa De linha Não sei Ah Lines É Aqui tá as lines Aqui ó Tinha que ser, né Pra ser quieta Tinha que ser mais difícil Opa Posso te abrir Pô Pô Mano do céu O que tá acontecendo aqui Não sei Ah não Ah não Caramba Quis Consegui Rapaz Ai Caramba Puta Salva Salva aí Salva 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 O moleque Cala Tá bom Ai Caramba Meu Deus do céu Que fase é essa Tá bom Bate nisso aqui Pega o gumbumelo Aí rapaz Meu rapazão Caramba Que tensão total Aqui Ok Isso aí morreu Tá ok Beleza Toma aí Ahn Não Que burrice que eu fiz aqui Eu parei de me mexer Uau Fiz um negócio Um monstro aqui Essa fase aqui É a fase das jogadas As monstras Uau O que eu fiz ali Eu sou um biquíno doido Um piramitado E morri E morri Não Não tô vivo ainda Caramba Caramba Desgraçado Que fez esse negócio Fez Caio Mario Também Não é possível Pelo menos Acho que Nos compara 5% Caio Mario Porque Não dá pra se comparar Caio Mario Com um jogo Difícil Não Qual é o que foi Fá Ok Já tô lembrando De todas As fases Que eu já passei Nossa Perdi o cogumelo No depurrice Tá Tênis O negócio importante É sobreviver Não é perder o cogumelo Nem nada mais O negócio é ficar vivo Ai Eu vou pegar essa aqui Ai meu Deus do céu Ai Pegou o pumelinho Também de novo Sua planta desgraçada Pá Eu vou te perdoar Caramba Primeira vez que eu venho Um negócio assim Bagulho Oval de lado No Mario World No Mario World Ahhhh Ahhhh Que tal Tem que clicar aqui Clica aqui Clica Aê Não O que eu fiz Pega Pega No 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 Poxa C Belere Boa noite No BMS Você se entristece Senhor Senhor do céu Como é que eu faço isso rapaz Meu Deus Isso aqui é perto do impossível Mano Isso aqui é perto do impossível Mano Eita peixe Eita Nozes Nozes amarelas Vermelhas Indouradas Comam o que quiser Mas não Ninguém de Mana Ou Tem alguma coisa pra cá Tem É só uma vida Não tenho nenhuma ideia Como alguém iria pegar aquela vida Não tenho nenhuma ideia mesmo Ah não Acho que eu tenho ideia sim Aaaaah Vai ficar por aqui O vídeo Dê like se você gostou E é isso aí Falou Fui Tchau